Fala seus cabeças de tigela de torta de abóbora, olha eu aqui mais uma vez de Tio Lima trazendo No vídeo de hoje eu vou falar sobre Robin Robson, o atleta que no meu ponto de vista é o cara com a maior longevidade dentro do esporte o cara que teve mais tempo segurando o shape, né? Robin Robson é um atleta old school que inclusive participou do Generation Iron e Robin Robson tá entre os maiores bíceps de todos os tempos ele mesmo fala que só o Arnold conseguiria bater de frente com ele nos bíceps, beleza? Então é isso aí, se você não conhece essa fera, fica aqui no vídeo se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa o like e o seu comentário também dando dicas e sugestões aí pra próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, bora lá conhecer mais sobre essa fera aí, vamos lá! Então galera, como eu falei pra vocês, tá aqui o mano Robin Robson, um shape sensacional tanto aos 30 anos quanto aos 70, né? São poucas pessoas ou são raros os caras que conseguem atingir um shape fenomenal desse com mais de 70 anos de idade e mais difícil ainda é quando você vem segurando isso desde a década de 70 então o Robin Robson, ele é o cara que ele competiu na década de 70, 80, 90 e início ainda dos anos 2000 então, meu ponto de vista, esse é o cara que conseguiu ter uma carreira mais longa do que qualquer outro atleta e o Robin Robson, ele começou a treinar em casa com uma academia feita de sucata, né? ou seja, ele mesmo fez a academia dele e começou a treinar e logo viu que tinha uma boa genética e conseguiu ganhar bastante músculo em pouco tempo e logo também começou a competir ele participou de centenas de campeonatos amadores até que em 1975, Joy Wader, como eu costumo falar sempre Joy Wader foi e convidou o Robin Robson pra ir pra Venice Beach que na época era a meca do bodybuild, né? e Robin Robson já queria investir no bodybuild e resolveu acompanhar o Joy Wader e iniciou a sua carreira aí em 1975, ele já participou de campeonatos como o Mister Universe e a carreira dele cada vez alavancava mais logo o Robin Robson também conseguiu conquistar o Procard e iniciar aí uma carreira dentro da liga profissional Robin Robson que tem 1,70m e competia na época com 100kg aproximados então a gente vê aí o shape que os caras apresentavam naquela época com 100kg e a gente vê que tem atletas aí que tá pesando 130kg e não tem esse formato do Robin Robson é a mesma coisa, o Arnold tinha 1,85m, 1,86m eu nem lembro mais a altura do Arnold mas ele pesava no campeonato 106kg e a gente vê inúmeros caras com esse peso e que não tem nem as medidas do Arnold e muito menos o volume então eu não sei o que tá acontecendo com as balanças de hoje eu não sei o que acontece mas a gente vê que esses caras old school eles realmente apresentavam um shape fabuloso e pesando muito pouco eram caras que apresentavam muita fibra, muita densidade e o peso era relativamente baixo e esse aí é o shape galera do Robin Robson um shape bem clássico, bem estético ele está entre os melhores bíceps de todos os tempos ele próprio fala que só o do Arnold conseguiria bater de frente com ele mas aí eu vou deixar os comentários de vocês falarem eu vou mostrar daqui a pouco os bíceps do Robin Robson e na trajetória competitiva do Robin Robson ele venceu 11 Pro Shows entre eles um Knight of Champions três Master Olympia e foi campeão duas vezes do Mr. Olympia da categoria Open o Robin Robson ele já venceu por duas vezes a categoria Open do Mr. Olympia porém como antigamente tinha o overall no Mr. Olympia ele acabou perdendo aí para o Frank Zane o Robin Robson que tinha muito mais volume do que o Frank Zane porém o Frank Zane ele subia numa condição impecável e fazia com que esses caras que fossem um pouco maiores e que inclusive há relatos aí que o Robin Robson estava com uma leve camada de água sobre a pele em 1977 né que foi a primeira vitória dele no Mr. Olympia da categoria Open e também a primeira vez que ele perdeu para o Frank Zane no geral logo no ano seguinte Robin Robson vence mais uma vez a categoria Open do ano de 1978 também foi a mesma coisa o Robin Robson venceu a categoria Open mas quando chegou no geral perdeu mais uma vez por Frank Zane e anos seguintes o Robin Robson tentou fazer o jogo do Frank Zane chegar numa condição impecável né chegar muito seco e entrou na categoria 202 libras para bater direto com o Frank Zane na categoria do Frank Zane porém acabou não ficando nem na segunda colocação ele acabou ficando na quarta colocação por conta que arriscar secar demais fez com que ele também perdesse muita massa muscular e isso foi fatal para o Robin Robson mas se vocês pesquisarem aí desde os anos 70 até a década de 90 o Robin Robson ainda brigava dentro do Mr. Olimpia ele tentava participar de competições que seja no Mr. Olimpia, no Master Olimpia mas o cara estava na ativa e inclusive o Robin Robson venceu 3 Master Olimpia e o Robin Robson se aposentou das competições em 2001 então ele competiu até o início dos anos 2000 inclusive no primeiro Arnold Classic o Robin Robson também se aventurou a competir e acabou pegando a segunda colocação do primeiro Arnold Classic Ohio que foi em 1989 ele perdeu apenas para o Rick Gaspar então está aí mais uma competição em que o Rob Robson chegou e ficou muito bem colocado e está aqui como vocês estão vendo o Rob Robson era aquele cara que ele competia desde os anos 70 para quem assistiu o Generation Iron sabe que o Rob Robson participou das competições lá e apresentava um shape fenomenal como vocês estão vendo aí esses são os braços do Rob Robson está sem dúvida entre os melhores braços e principalmente entre os melhores bíceps de todos os tempos como vocês estão vendo ele apresentava realmente braços gigantescos e é aquilo que ele mesmo fala para brigar justamente com o mestre Arnold ele já fazia treinos específicos para tentar conseguir o mesmo pico que o Arnold tinha levando em consideração que isso é um fator mais genético porém dependendo do treino que você faça é lógico que você consegue aumentar um pouco mais o pico mas dentro do limite ali da genética no caso da anatomia que seria o formato dos seus músculos e está aqui como vocês estão vendo aí dois bíceps na mesma pose o bíceps do Rob Robson e o bíceps do mestre Arnold são realmente bem parecidos porém eu ainda acho o braço no conjunto geral do Rob Robson mais poderoso ele tem antebraços melhores e tem uma densidade aparentemente melhor pelo menos no braço do que o do mestre Arnold e lógico nessa foto aí que eu mostrei para vocês mas sem dúvida o pico do bíceps do Arnold ainda fica à frente do pico do Rob Robson pelo menos essa é a minha opinião coloquem nos comentários qual a opinião de vocês duplo bíceps de costa para vocês verem que as costas do Rob Robson também eram muito boas ele tinha uma cintura bem encaixada o que eu acho interessante é que o Rob Robson tinha batalhas épicas com o Frank Zene que é o cara dito por ter a estética porém o Rob Robson ele também tinha uma grande estética está aí uma foto do Rob Robson em confrontos com o Sérgio Oliva numa época em que o Rob Robson estava praticamente começando nas competições o Sérgio Oliva já era um mestre nessa época aí está aqui o Rob Robson versus o Mike Mendes Rob Robson no meu ponto de vista bem superior em estética o Mike Mendes era um pouco maior porém eu ainda preferia o shape do Rob Robson por conta da estética uma outra pose aqui peitoral de lado o Rob Robson numa condição incrível está aqui uma foto bem interessante um confronto no duplo bíceps com o Frank Zene o Mike Mendes ainda não tinha finalizado a foto cara, eu particularmente eu preferia o Rob Robson como campeão do que o Frank Zene para mim o físico tão estético quanto mais proporcional do que o Frank Zene e numa condição muito boa também então meu ponto de vista Rob Robson deveria sim ter pelo menos um título de Mr. Olympia se for levar em consideração que Chris Dickerson já venceu o Olympia e o shape dele não chega nem próximo do shape do Rob Robson pelo menos na minha opinião eu acho que o Rob Robson merecia sim ter vencido aí o Chris Dickerson pelo menos o Chris Dickerson né o Frank Zene a gente sabe que ele apresentava uma qualidade absurda no palco então isso fazia com que ele ficasse à frente do Rob Robson e tá aí galera o Rob Robson ele é um atleta que ele conseguiu segurar o shape até mais de 70 anos se eu não me engano essa foto aí ele tem de 70 a 72 anos e o Rob Robson vive fazendo ainda guest pose apresentando o shape dele mesmo depois da velhice mesmo depois dos 70 anos por isso que eu falei aí no início do vídeo que o Rob Robson no que tange a tempo de competições o Rob Robson é o atleta mais longevo da história do bodybuilding já me foi sugerido aqui fazer um vídeo top 5 bodybuilder com mais longevidade dentro do esporte e eu acho que eu vou fazer esse vídeo aí coloquem nos comentários o que é que vocês acham mas não é só de flores né eu queria mostrar pra vocês também esse tríceps aí do Rob Robson o que é que vocês acham há alguma aplicação local eu particularmente acho que não eu acredito que isso aí é apenas um tríceps de um cara que já tá bem velho pra segurar massa muscular em determinados lugares e acaba não ficando com o formato tão bacana mas eu achei bem interessante essa foto aí quis colocar pra vocês e como eu falei pra vocês o Rob Robson ele tá até hoje treinando vive postando fotos no Instagram dele vive fazendo comentários sobre o bodybuilder também dando a opinião dele inclusive em alguns canais e continua treinando e na ativa então tá aí como eu falei pra vocês meu ponto de vista o bodybuilder é mais longevo no que tange a tempo de competição e tempo segurando o shape eu sei que o Dexter Jackson é o imorrível e que briga dentro da categoria open entre as primeiras colocações até os 50 anos de idade mas a gente não pode desprezar um cara aí que chegou com o shape bacana até mais de 70 anos de idade beleza então é isso aí o vídeo de hoje é isso aí eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreve e é isso aí eu vou ficando por aqui um salve tamo junto beleza falou e se inscreve no canal e fui e se inscreve no canal e aí